E aí, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e hoje eu estou aqui para cutucar as feridas dos leitores. Mais uma vez, no caso, né? Porque, como vocês já viram aí no título, estou aqui para ler e avaliar livros famosos na rede social do lado, né? O TikTok, mais precisamente o BookTok, que seria a mesma coisa do BookTube, só que no TikTok. Todo mundo sabe que o TikTok tem um poder muito grande e ultimamente viraliza livros muito rápido. E livros que são famosos lá, recomendados pelas pessoas lá, acabam sendo os mais vendidos. Inclusive, na própria Bienal e nas livrarias agora, tem partes das livrarias e dos estantes que colocam queridinhos do TikTok, famosos no TikTok. E eu já fiz um vídeo assim há um tempinho atrás, que ele inclusive irritou muito esse vídeo, que eu li alguns dos livros mais famosos do TikTok, que eu ainda não tinha lido. Até porque muitos dos livros que ficam famosos no TikTok já são livros famosos aqui no YouTube, no BookTube, enfim. E aí eu resolvi trazer meio que uma parte 2 desse vídeo, só que vai ser com uma proposta um pouco diferente. Como vocês viram aí no título, eu resolvi ler o melhor, entre aspas, e o pior, entre aspas também, livro do TikTok. Por quê? Esse livro que eu coloquei como o melhor é um livro que eu não vi ninguém falando mal. Tipo, eu literalmente vi, muita gente recomendando esse livro no TikTok e ele tá muito famoso por lá. Mas eu não vi nenhuma crítica negativa. Literalmente, todos os vídeos que eu vi, até procurando críticas no Scoop, no Goodreads, eu não achei pessoas reclamando. No máximo, foram pessoas dizendo que gostaram, mas que não acharam tudo isso. Literalmente, eu nunca consegui encontrar uma pessoa que detestou o livro, sabe? Principalmente lá no TikTok, que é o critério que eu tô usando, é um livro assim, queridíssimo por todo mundo. Que é o livro Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então, esse é um livro mais recente, não faz tanto tempo assim que ele foi lançado. E ele já está super viral, já tem várias leituras, vários comentários. Que esse é a aposta positiva, porque é o livro mais recomendado que eu coloquei aqui na categoria melhor livro. Vocês entenderam aqui o critério que eu usei. E pra pior livro, eu escolhi um livro que ele também é muito, muito famoso. E ele meio que teve uma diferença aí, porque esse é um livro que ele já é bem famoso assim, nas redes sociais no geral. Quando se fala em livro de romance, mas ele também começou a ficar muito famoso no TikTok. Só que ele começou a ter uma decaída. Porque antes eu via muitas pessoas recomendando esse livro, dizendo que gostavam muito. Que choravam muito lendo, que era um livro perfeito, um livro de romance incrível. E agora, ultimamente, todo mundo que eu vejo falando desse livro, não só no TikTok. É só falando que o livro é ruim, que o livro é uma bomba, que o livro não presta. E que é muito ruim, que não recomenda que ninguém leia, que o livro é problemático e não sei o que. Pra vocês terem noção, quando eu falei que eu ia ler esse livro, tanto em live, quanto no Twitter, quanto no meu Scooby. Só teve comentário dizendo, meu Deus, se prepara. A bomba. Se prepara. Você se odeia? Pior livro que eu já li. E eu fiquei assim, galera. Obviamente que, como qualquer livro, é um livro que também tem muito gente que gosta, tem muita gente que continua recomendando, muita gente dizendo que chorou horrores lendo. Mas eu coloquei aqui como pior, porque dos livros que eu vi ficarem famosinhos lá no BookTok, esse foi o que eu vi mais críticas negativas. Que é meio engraçado, porque o livro tá bem famoso por lá, mas ele é mais famoso como um livro ruim, em todos os lugares. Só que algumas pessoas gostam. Então foi esse o critério que eu usei pra enquadrar ele como um livro ruim, que é o livro Mil Beijos de Garoto. É um romance, vocês sabem que não é minha praia ler romance, mas eu resolvi fazer esse esforço pra o entretenimento de vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. E é isso, eu estou aqui para analisar, ler e analisar esses dois livros de acordo com minhas opiniões. Não vou dar spoiler dos livros e lembrando sempre que tudo que eu falar aqui, gente, é minha opinião. Então não levem pro pessoal, não levem pro coração, não fiquem com raiva de mim caso eu não goste dos livros. Ou caso eu tenha uma opinião diferente da sua, porque o importante é todo mundo ler e o legal é discordar mesmo. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem esse vídeo e que vocês se entretenham comigo, talvez passando raiva, porque eu vou ler um romance que as pessoas, além de ser um romance, as pessoas falam mal. Bacana, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Estamos com a meta de chegar em 60 mil inscritos até o fim do ano, então eu conto muito com vocês. Por favor, se inscrevam e me sigam nas minhas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. É lucas barro de dê em todo lugar, o link também fica sempre aí na descrição. Quem nunca assistiu esses vídeos, eu leio o livro e depois falo o que eu achei. E é isso aí, galera. Então, gente, finalizei a leitura de manual de assassinato para boas garotas. Inclusive, pelo amor de Deus, que nome gigante. Eu sempre me confundo na hora de falar o nome desse livro. Mas vamos lá. Esse é o livro que eu tava com as maiores expectativas, né? Por ser o que tava todo mundo falando. Além de ser o livro que tava todo mundo falando, tava sempre todo mundo falando bem. A nota desse livro é muito alta. Eu acho que quando eu comentei que tava lendo ele, eu não vi ninguém falando que não tinha gostado. Inclusive, quando eu coloquei minha nota lá no Scooby, eu fui até xingado por algumas pessoas. Me ameaçaram. Então, eu fiquei com um pouco de medo. Mas eu tô aqui pra explicar o porquê de eu ter achado isso do livro. E já adiantando aqui, minha nota pro livro foi 3,5. Que eu considero uma nota super boa. Assim, não é a melhor nota do mundo, porque a gente teria ali o 4, o 4,5, o 5. Mas é um livro que eu gostei. Porque livros que eu não gosto, eu sempre dou menos de 3 estrelas. O rolê mesmo foi que eu achei a experiência de leitura muito bacana, mas eu esperava um pouco mais. Acho que também por tanta expectativa que colocaram em mim com essa leitura. Eu vou contar resumidamente a sinopse pra vocês, mas também sem contar muitos detalhes. Se passa nessa cidade pequena onde teve um crime, que essa menina foi assassinada. Uma menina super popular da escola. Era a menina, assim, mais bonita, mais querida pela cidade e tudo mais. Todo mundo gostava dela. E ela foi assassinada. E o acusado foi o namorado dela na época, que suicidou logo depois do crime. E aí se passaram 5 anos disso, e a nossa protagonista, que é a Pipa, ela resolve reabrir essa investigação pra fazer um projeto da escola dela, que é um projeto de finalização. E ela pode escolher qualquer tema, e ela resolve escolher o tema dessa investigação, porque ela não se conforma de que o Seil tenha sido o verdadeiro culpado pelo crime. Porque ela gostava muito dele, e quando ela era criança, ela interagia ali com ele, ela achava ele uma pessoa muito gentil, e ela não consegue aceitar o fato de que foi ele que cometeu esse crime. Então ela resolve reabrir essa investigação, começar a conversar com as pessoas que estavam envolvidas na época, e ir atrás de depoimentos, de reportagens e tudo relacionado a esse caso, pra tentar provar, ou só descobrir mesmo, o que realmente aconteceu 5 anos atrás. Quem foi responsável por isso, e por que não foi ele, porque ela não acredita que foi ele. E aí, o livro começa a acontecer. Uma coisa também que é interessante falar, é que nunca encontraram o corpo dessa menina. Tipo, ela desapareceu, e nunca encontraram o corpo. Só que como o namorado dela se suicidou, e meio que algumas provas foram apontadas pra ele, eles consideraram ele culpado, e encerraram o caso, e ficou por isso mesmo. E é o que acontece, como é um livro jovem, né, eu sabia que era um livro young adult, eu não tava esperando que fosse ter o maior aprofundamento do mundo, porque eu já sabia que não ia ter isso. Porque não ia ter o mesmo aprofundamento que um thriller adulto, por exemplo, um livro investigativo adulto. Mas, por ser um livro que tinha tantas pessoas falando tão bem, e sempre tá todo mundo elogiando, dizendo que era muito bom, eu tava esperando um pouquinho mais nesse quesito. Eu já fiquei meio irritado, porque a motivação da personagem eu achei muito boba, simplesmente, ela achava ele um cara muito legal, mas ela nunca teve, assim, um super contato com ele, ela não era uma pessoa super próxima dele, pra ficar obcecada como ela fica por esse caso, e tentar provar que não foi ele que realmente fez isso. E aí, a outra motivação, além dela ter esse contato com ele e gostar dele, é porque ela era uma boa garota, né? E ela queria provar isso, porque ela não se contentava com injustiças e tudo mais. E aí, beleza. Um ponto positivo desse livro é que eu fiquei muito envolvido, porque eu fiquei muito curioso pra saber o que realmente tinha acontecido. apesar de eu não ter sido surpreendido com o plot twist do final do livro, eu acho que foi até um pouco óbvio, eu esperava um pouquinho mais desse plot, mas eu tava criando ali umas teorias e eu tava ficando bem envolvido com a história, e os capítulos são curtos. Então, eu acabei lendo bem rápido, pra ser um livro, assim, de 400 e poucas páginas, eu até que li ele rápido. Depois, ela começa a se aprofundar mais e contar o porquê ela considera que essa investigação tem furos. E aí, quando ela começa a explicar isso, você fica até ali com um pontinho de curiosidade, e aparece outro personagem muito importante pra história também, que é o irmão do menino que foi acusado do crime. Então, ela meio que pede a ajuda dele, e eles começam a meio que trabalhar juntos nisso. E eu confesso que ele foi um personagem que eu gostei, eu não gostei da protagonista, porque eu achei que ela foi muito mal desenvolvida. Eu não sei, parecia que ela não tinha personalidade direito, parecia que os dois únicos traços de personalidade dela era que ela era uma boa garota, que ela tava obcecada por essa investigação, e que ela ia fazer de tudo pra provar isso, e pra finalizar esse projeto do curso dela. Eu gostei do Rav, porque ele é um personagem legal, ele é um personagem interessante, principalmente na segunda parte do livro, que o livro é dividido em três, ele começa a ter um desenvolvimento melhor e uma importância mais interessante pra história. Então, isso eu achei legal. Sendo que, tipo assim, eu não consigo não criticar isso, eu acho que também pelo fato de eu ser muito acostumado a ler livros de suspense, livros de investigação, eu ficava muito incomodado com o fato dela simplesmente chegar nas pessoas ou nos lugares, e ela conseguir tudo. Tipo, ela é simplesmente uma jovem de 17 anos, no ensino médio, e ela chegava pras pessoas da cidade qualquer uma, e quase todas, no caso, perguntavam as coisas relacionadas a esse crime, a essa investigação que aconteceu cinco anos atrás, e as pessoas começavam a despejar tudo que sabiam, assim, sem pensar nem duas vezes, contavam os segredos delas, soltavam várias pistas, de uma forma assim que ficava, tipo, galera, por que vocês estão fazendo isso? E aí eu ficava, tipo, tá bom, isso tá fácil demais. Além do fato que, tipo, além dela conseguir os depoimentos muito fáceis, tem muitas coincidências no livro, obviamente que essas coincidências são colocadas ali pra que a história possa acontecer, mas, tipo, ela conseguia entrar em todos os lugares que ela queria, ela encontrava coisas que a polícia não encontrou, e ela era, tipo, só uma menina de 17 anos trabalhando sozinha, e ela conseguia entrar em todos os lugares, sempre aconteciam várias coisas com conveniência, pra continuar, que a trama que a autora tinha pensado continuasse dando certo, mais ou menos assim, em uns 30% do livro, começam a acontecer umas coisas que meio que motivam a gente a ficar mais curioso ainda. Ela começa a mexer com esse caso, reabrir tudo isso, e ela percebe que talvez tenha alguém que não queira que ela mexa nessa história, que ela deixe essa história como tá, e aí começam a acontecer coisas, assim, meio que de risco, que fazem a gente ficar um pouco mais interessado e curioso pra saber onde aquilo tudo vai dar. Eu não fiquei cansado lendo o livro, tiveram poucos momentos que eu fiquei, tipo, ah, tá bom, tá, dá pra passar aqui e passar um pouquinho mais rápido, mas é um ritmo de leitura realmente rápido, a escrita da autora é que ela não é bem envolvente, só que eu esperava mais no sentido tanto de aprofundamento, que as coisas fossem um pouco mais bem construídas no sentido da investigação, e quanto da reviravolta final. Eu não gostei muito da conclusão do livro em si, eu achei que foi tudo muito fácil e tudo muito óbvio, teve até uma crítica interessante, uma mensagem bonitinha ali no final, falou sobre toda essa questão do sistema investigativo que vem a negligência da polícia em muitos casos, que eles simplesmente deixam passar, ou se não aceitam as coisas, mas nesse caso específico, gente, eu tenho certeza, vendo casos que acontecem aí na vida real ao nosso redor, que não seria assim. Eu tenho certeza que a polícia não ia simplesmente desistir, nesse caso específico, por ser uma menina muito rica, por ser uma menina branca, por ser uma menina popular, por ser uma menina famosinha na cidade, eles não iam desistir dessa investigação, sem ter encontrado um corpo, eu acho que eles desistiram muito rápido, e sem ter muitas provas. A menina começa a encontrar coisas que eram tão óbvias, e aí você fica, tipo, como assim a polícia não descobriu isso? E como assim a polícia não sabia disso? E essa menina descobriu isso sozinha. E aí eu achei que algumas coisas nesse quesito ficaram um pouquinho forçadas demais, mas isso não deixou o livro ruim. Eu achei interessante também, porque vai ter toda essa crítica das pessoas da cidade começarem a tratar a família do Rave, né, os pais dele mal, e começarem a agir com indiferença com eles, como se, tipo, fosse uma coisa contagiosa, sem nem mesmo ter certeza se realmente tinha sido o irmão dele, e que tinha sido responsável por aquele crime. Então é isso, tipo, eu achei um livro bom, eu achei um livro que vale a leitura, principalmente se você não é uma pessoa muito acostumada a ler livros de suspense, a ler livros com investigação. Você provavelmente vai ficar muito mais surpreendido do que eu, e você não vai perceber tantas coisas que me irritaram. É que como eu sou uma pessoa acostumada a ler esse tipo de livro, e livros, assim, desse gênero, que são mais adultos, e que tem mais aprofundamento, eu achei tudo um pouco fácil demais. Parecia que eu tava lendo um... como se fosse, assim, uma mistura de Scooby-Doo, com os 13 porquês, e ao mesmo tempo, uma pegada ali de Pretty Little Liars, sabe? Foi uma mistura dessas três coisas, o que não é ruim. Foi uma leitura divertida, o que é estranho falar pra um livro que fala sobre um assassinato, mas eu me diverti, porque foi um livro rápido. Como não tem tanto aprofundamento assim, não foi um livro que mexeu tanto assim comigo, no sentido das coisas pesadas, apesar de ter várias situações bem pesadas no livro, e ter até alguns gatilhos. Mas foi isso. Então é isso, galera. Se eu pudesse resumir esse livro, seria Scooby-Doo e os 13 porquês. Isso não é uma crítica. É só que, tipo assim, eu esperava mais, talvez, desse livro, mas eu também não me arrependi de ter lido, porque eu achei uma leitura boa. Só não foi algo assim que me deixou, uau, melhor leitura do ano, sabe? Mas eu tenho certeza que pra muita gente que lê esse livro, e pra muita gente que leu também, é uma das melhores leituras do ano, por outros fatores que eu já tentei aqui também, e porque cada experiência é diferente. Mas, pelo menos eu tô feliz que foi uma leitura positiva e que eu não odiei, e eu recomendo pela leitura de todo jeito, porque é uma experiência de leitura legal. Mesmo eu não tendo dado, sei lá, nota máxima, eu gostei. E eu recomendo sim também. Entendo também a fama dele no TikTok, e eu acho que é isso. É. Galera, muitos dias se passaram desde que eu li o outro livro desse vídeo. Esse vídeo eu acho que vai ser um dos vídeos que vai mais demorar pra sair no canal, mesmo sendo um vídeo que eu só precisei ler dois livros. Mas eu finalmente terminei de ler Mil Beijos de Garoto. Na verdade, não foi agora que eu terminei, já faz aí alguns dias, mas eu tava adiando falar sobre esse livro. Por quê? O que acontece? Por ser um livro tão popular, por ser um livro que também é um favorito de muita gente, que muita gente gosta, eu fiquei muitos dias pensando o que falar sobre, como falar sobre esse livro. Fiquei pensando até minhas próprias opiniões, porque até agora eu tô meio confuso sobre o que eu senti lendo esse livro. Porque assim, definitivamente eu não gostei. Acho que foi por isso também que eu demorei tanto pra ler o livro, que é um livro assim mais curtinho. E eu demorei bastante pra ler ele. Tiveram vários momentos que eu quase virei o Coringa, me irritei pra caramba. Porque esse livro, galera, é o mais puro e o mais óbvio clichê que já existiu na minha vida, que eu já li assim mais recentemente. Então vamos lá. A sinopse do livro é basicamente sobre esse casal. E eles se conhecem desde pequenininhos, eles eram muito amigos, e eles acabam criando esse relacionamento. E o nome do livro é Mil Beijos de Garoto, porque quando a menina era criança, a avó dela morreu. E antes da avó dela morrer, ela era muito apegada à avó, ela deixou pra ela essa missão de anotar num pote com vários coraçõezinhos de papel. E toda vez que ela tivesse um beijo muito especial, ela anotava até o resto da vida dela, até ela completar esses Mil Beijos de Garoto. E aí, a Poppy, no caso que é a protagonista, se envolve com o Rooney, que era tipo o melhor amigo dela, e eles acabam ficando juntos desde crianças. Tipo assim, coisa de filme mesmo. E ele diz pra ela que ele vai ser todos os Mil Beijos de Garoto dela. E eles começam a se relacionar, e o livro começa a passar, né? A maior parte do livro se passa no período que eles estão no ensino médio, o livro quase todo, basicamente. E vai ter um acontecimento também logo no início, que é o seguinte, o Rooney, do nada, eles já estão ali vivendo o romance deles, tudo dando certo, aparentemente, tudo ok, eles sendo um casal muito feliz, só que aí já começou a me irritar daí, por quê? A Poppy, ela é descrita como uma menina normal, uma menina básica, simples, mas que não tem muitos, assim, atrativos, que não chamam muita atenção. Enquanto o Rooney, todas as meninas da escola, quando ele passa com ela, ficam olhando pra eles, e é como se elas tivessem inveja, e ficassem sempre questionando o porquê do Rooney estar com a Poppy. E aí, tem uma parte bem no começo do livro, que ela fala assim, eu entendo, se referindo às meninas ficarem cochichando e olhando pra eles e tal, quer dizer, olha pra você, Rooney, você é maravilhoso, alto, misterioso, exótico, norueguês. Norueguês virou uma característica física. Você tem todo esse lance de bad boy, estilo indie. As meninas não conseguem deixar de te desejar. Você é você. Você é perfeito. Afinal, galera, como não desejar um menino alto, misterioso, exótico e norueguês. Sério, esse tipo de coisa, ele se repete ao longo do livro. Eu marquei algumas só, né, porque eu também não ia ficar aqui lendo todas as notas. E aí, beleza, eu já fiquei irritado com esses tipos de clichês que se repetem. E aí, logo em seguida, bem perto, nesse mesmo diálogo, ela fala assim, é porque você é diferente, Rooney. Você é artístico, gosta de fotografias e usa roupas escuras. É isso, galera. Ele é diferente, porque ele gosta de fotografia, ele usa roupas escuras e ele é artístico. Ela acabou de escrever metade da população masculina do mundo. Inclusive, eu me encaixaria nessa descrição. Além disso tudo, eu acho o romance deles extremamente problemático no sentido de, extremamente assim, no sentido de que é muito too much, sabe? E eu não gostei da forma como a autora romantizou esse romance obsessivo que um tem pelo outro. Principalmente o Rooney por ela. Tem uma parte do começo do livro que ele fala assim, Eu não tinha nada contra ficar com nossos amigos, mas preferia ficar sozinho com ela. Era a companhia dela que eu desejava. Onde quer que estivéssemos juntos, era sempre o melhor lugar. É romântico? É. É fofinho? É fofinho, mas também é esquisito pra caramba, véi. Em todos os momentos que ele estava fazendo qualquer coisa, por exemplo, quando ele estava com os amigos, ele sempre ficava, nossa, preferia estar sozinho com ela. Não vejo a hora de estar fazendo sei o que pra estar sozinho com ela. Gente, isso aí já supera a paixão, o romantismo e se torna um negócio meio doentio porque não é saudável você ter essa dependência no emocional de uma pessoa como eles têm aqui nesse livro. Acontece o plot, né? O plot é só o que movimenta a história que vai fazer a trama do livro acontecer que é o seguinte, o pai do Rooney acaba tendo que se mudar e ele avisa pra ele que eles vão ter que voltar pra Noruega porque o emprego do pai dele acontecem as transferências e se ele não for, ele perde o emprego e obviamente o emprego do pai dele é o que sustenta a família e por conta disso, ele vai ter que ir pra Noruega passar um tempo lá porque não sabem também quando vão voltar, se vão voltar, mas vão precisar fazer isso porque ele precisa continuar trabalhando e ele tentou ficar no país mas não dava e o pai deles que fez de tudo só que aí o Rooney surta. Ele surta completamente e obviamente o motivo principal do surto dele é porque ele não iria ficar com a Rooney mais. Ele fala assim, sente o estômago virar. Só de pensar em não tê-la ao meu lado segurando minha mão beijando meus lábios eu mal conseguia respirar. Vale lembrar que eles tinham aqui 15 anos, se não me engano, quando isso tudo tava acontecendo. E assim, sem desmerecer o romance de ninguém não tô dizendo que quem tem 15 anos não pode amar e não pode se apaixonar mas eu acho too much eu acho too much eu acho esquisito de mais altura romantizar isso e as pessoas ficarem achando nossa, eu queria um Rooney pra mim. Não! Você queria uma terapia. Você não queria um Rooney pra você porque no momento que um Rooney aparecer na sua vida você vai se arrepender de ter pedido. Porque esse menino é mil beijos de garoto? Mil sessões de terapia para o garoto. porque ele é maluco, gente. Eu juro por tudo. Aí o livro continua acontecendo ele fica puto com os pais deles ele fica muito puto, de verdade de ter que ir embora. Só que tipo, esse tipo de coisa acontece obviamente é revoltante quando você precisa se mudar conhecer novas pessoas já aconteceu comigo mudar de escola mudar de amigos mudar seu círculo de vida acontece isso, gente só que o pai dele precisava trabalhar vocês acham que o Rooney tava reclamando assim? Mas ele ia, sei lá arrumar um emprego pra sustentar a família? Não ia. Então tipo assim não há um pingo de compreensão pela parte do personagem ele simplesmente diz que os pais dele e principalmente o pai que tomou a decisão é a pior pessoa do mundo e que ele merece todo o ódio do mundo por conta disso e que o pai dele é um lixo é basicamente isso porque ele nem tenta compreender entender que não é porque o pai dele odeia ele ou porque o pai dele quer separar ele da namorada dele mas simplesmente porque são coisas necessárias da vida, infelizmente. Ele fala assim para a maioria das pessoas eu parecia genioso emburrado mas na verdade eu raramente sentia raiva agora eu era feito dela apenas ódio corria em minhas veias ira isso tudo porque ele ia ter que se mudar né e porque ele ia ter que deixar e o pai dele tentando falar com ele dizer Rooney, desculpa não, foi porque eu quis mas infelizmente a gente precisa ir blá 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 e ele puto e aí ele fala eu os odiava nunca tinha sentido tanto ódio por alguém antes e aí eu já fui ficando começando a ficar agoniado e fui começando a perceber o quão mil sessões de terapia para esse garoto não seria o suficiente e aí beleza isso acontece ele vai embora tá tudo bem a gente vai decidir ah vamos continuar o relacionamento à distância vamos continuar juntos porque o nosso amor é inabalável e nada vai abalar o nosso amor e a gente vai ficar feliz para sempre e o que acontece dois meses depois de que ele tinha se mudado a Poppy para de responder as mensagens dele e some sem deixar explicação nenhuma ele tenta de todos os jeitos entrar em contato com ela descobrir o que aconteceu para onde ela foi e ele não consegue ela simplesmente some da vida dele sem dar nenhum tipo de explicação nenhum motivo e ele fica obviamente enlouquecido porque ele não sabe o que aconteceu e o porquê desse amor que ela fala tanto ser tão importante que eles tinham combinado de que nada ia abalar do nada ter acabado assim de última hora e aí da sinopse do livro eu só vou contar a partir daqui desde o momento que eu vi essa parte do rolê de que tipo ela parava de responder ele sem motivo algum eu já fiquei com uma teoria que posso já afirmar que estava certo de uma coisa muito óbvia que teria acontecido para ela fazer isso do nada e que era a única explicação possível e a autora criou todo um suspense entre aspas para não querer contar porque ela demora muito para revelar o motivo dela ter feito isso da pop ter feito isso e porque eles terem se separado assim do nada e eu já sabia desde o começo para mim era uma coisa muito óbvia e para mim não fazer sentido aquela enrolação toda e aquela demora e obviamente o comportamento do Rooney só tende a piorar depois de tudo isso que acontece e muitas coisas que acontecem nessa outra parte do livro vão ser consequências dessa atitude da pop de ter sumido sem dar nenhum tipo de explicação o que para mim obviamente também faz sentido uma pessoa ficar puta e ficar com raiva da sua namorada sumir sem dar nenhum tipo de explicação uma pessoa que você amava e que a pessoa também dizia que ele está com você independente de qualquer coisa do nada sumir sem deixar a explicação e você ficar ali no escuro sem saber o que houve realmente entendo ele ficar tão puto mas assim não quer dizer que isso faz dos comportamentos dele correto no longo do livro e além do fato de tipo eu achar a relação deles dois muito problemática para ficar sendo romantizada como uma relação ideal por esse amor dele ser tão grande porque ela existe essa dependência dos dois parece que os dois só conseguem ser felizes se estiverem juntos e o final do livro me provou mais ainda isso para mim eu achei simplesmente ridículo eu achei o epílogo desse livro uma pataquada sem fim porque para mim não fez o menor sentido eu fiquei gente não é possível que isso aconteceu sério eu não entendi porque da autora fazer isso com o livro só de lembrar agora já ficando mais raiva e lembrando de coisas que eu li que eu marquei também que eu não quero falar aqui porque como eu falei para vocês que eu não ia dar spoiler não vou dar spoiler mas foram muitas coisas assim comportamentos do Rooney que foram se repetindo me deixando muito estressado eu também não gosto desse plot de a mulher num casal ser a redenção do homem e ela ser responsável por consertar o homem ter esse homem quebrado bad boy como ele é falado várias vezes ao longo do livro que literalmente a personalidade do Rooney é ser bad boy tem uma parte do livro inclusive que ela usa a palavra bad boy meu bad boy um negócio assim gente sério por favor e a mulher ser responsável por consertar ele e fazer ele um homem melhor e quando ele está com ela ele é um homem melhor e ele é uma pessoa totalmente diferente e ela sabe o verdadeiro lado dele que ele é uma pessoa boa que ele é um mocinho que ele é uma pessoa apaixonada que tem amor para mostrar e que as pessoas só não conhecem esse lado dele gente não não faz sentido não gosto acho sem graça acho sem noção entendo que esse livro também já é mais antigo só não entendo ele está sendo tão famoso no tiktok embora que a maioria dos vídeos que eu vi recentemente também foram as pessoas reclamando do livro então não entendo porque esse livro voltou à fama do nada tem parte do livro que é bonito que mostra esse rolê do amor dos dois que realmente é um amor muito intenso que eles estão muito um ali pelo outro que eles fazem coisas muito intensas inclusive coisas impossíveis já acontecendo na realidade que eles fazem um pelo outro para realizar os seus um dos outros e fazê-los um ao outro feliz que só acontece mesmo pela conveniência do plot mas eu fiquei profundamente irritado pelo comportamento do Rooney por esse rolê do papel de cada personagem no livro pelo final do livro que eu achei muito sem graça inclusive quando a minha teoria foi concretizada que eu já sabia eu fiquei ok beleza vamos ver o que vai ser e aí teve esse final e aí teve esse epílogo que eu achei muito ruim um epílogo eu achei tipo sério ridículo me desculpem mas eu não consegui derramar uma lágrima eu fiquei tipo com a cara de tédio e quando terminou o livro eu fiquei ah acabou era isso então então pra mim não rolou desculpem entendo agora as pessoas que falaram pra mim que eu não ia gostar e falaram que não gostaram também do livro porque eu também não gostei eu resolvi dar duas estrelas no final pro livro porque como eu já não esperava muita coisa dele também depois de tantos avisos foi isso eu achei um livro ruim não é pra mim se você gosta de romance se você gosta de um romance bem meloso daquele bem dramático você vai gostar desse livro então o livro se propõe a isso talvez por isso que eu também não vou dar sei lá uma nota menor que essa porque é um romance dramático muito dramático é um romance meloso muito meloso e é um romance que eu não acho saudável nem um pouco mas tendo sim esse disso tudo se você for ler e você gostar desses tipos de coisas talvez você goste do livro também não sei mas eu não recomendo não acho que seja o melhor livro de romance pra se ler hoje em dia e não acho que seja uma história de amor pra se inspirar ou se ter como meta não acho galera e se você acha vai junto do personagem para mil terapias de garoto e é isso eu poderia passar inclusive mais tempo falando sobre o livro mas aí eu tinha que entrar na parte com spoilers e citar cada marcação que eu fiz e capítulo por capítulo das coisas que eu não gostei e explicar melhor mas eu acho que só por esse pedaço aqui do vídeo você já deve entender mais ou menos eu espero que vocês tenham entendido o porquê de eu não ter gostado do livro e do livro não ter funcionado pra mim e por favor não me xingue nos comentários caso você ame esse livro tá? Obrigado é isso galera eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo espero que vocês tenham gostado de ver minhas opiniões pra quem queria saber minhas opiniões sobre esses livros que demorou um pouquinho pra sair tá aí um resumo ao geral Manual de Assassinato para Boas Garotas apesar de não ter se tornado um favorito meu é um livro realmente muito bom e eu entendo o hype dele eu entendo ele ser bem falado e eu entendo ele ser tão recomendado por todo mundo como eu já expliquei pra vocês falando sobre o livro em si não foi um dos meus livros favoritos mas também isso é porque eu já sou muito acostumado a ler livros de suspense mas não é um livro que eu odiei é um livro sim que eu recomendo porque é um livro divertido é uma leitura que envolve e é uma leitura que eu recomendo e se você nunca leu nada de suspense provavelmente você vai gostar mais ainda desse livro então está aprovado e eu entendo muito o hype e o BookTok arrasou nessa recomendação e meu beijo de garoto galera eu prefiro não tocar nesse assunto mais já é difícil pra mim ler um romance e ler esse foi complicado agora eu entendo muito porque muitas pessoas me avisaram até disseram que o pior dos livros que elas leram na vida não é o pior livro que eu já li na minha vida porque eu já li muita coisa ruim mas entrou ali na lista dos mais ruinsinhos que eu já li sabe galera você acha que se eu fizer um top 10 talvez ele entre nesse top 10 dos piores e é isso mas de todo jeito espero que vocês tenham gostado como eu já falei não me xinguem nos comentários porque essa é só a minha opinião e está tudo bem se você gosta desses livros ou se você não gosta se você não deixou o like até agora por favor deixa e se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos e comenta aí sugestão de vídeos que vocês querem que eu faça que eu me desafio a ler livros ou livros que vocês também querem tipo assim livros populares que vocês gostariam enfim estou sempre aberto a ideias pra fazer pra vocês porque eu estou aqui pra isso ser o palhaço de vocês e fazer esse tipo de vídeo mais diferente porque eu gosto bastante de fazer apesar de eu sofrer bastante com algumas leituras mas é o que importa um beijão até o próximo vídeo e tchau tchau